Essa é uma noite de celebração, quando Pernambuco se reúne em torno de um projeto maior. É um momento de celebração e de recusável emoção, porque marca o início de uma caminhada que eu antevejo vitoriosa, se tivermos a capacidade de colocar os interesses de Pernambuco acima de projetos pessoais e individuais. Eu começo essa fala dizendo, e ao mesmo tempo em que faço registro do que foi dito por Mendonça, por Fernando e por Bruno, eu não vim aqui reivindicar direito de antiguidade no campo das oposições. Eu já estava apostado nesse campo, mas isso não me concede de forma nenhuma o direito de me colocar acima de ninguém dessa mesa. O que me move é o propósito de alinharmos e de construirmos um projeto para Pernambuco. Eu quero, fazendo esse primeiro registro, saudar as lideranças, tantas e tão expressivas lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, ex-governadores, lideranças de vários segmentos sociais aqui presentes, trabalhadores, líderes sindicais, empresários, profissionais liberais, estudantes. E quero fazer uma salvação das lideranças de todas as regiões de Pernambuco. Da área metropolitana, das matas sul e norte, do agreste central, do agreste setentrional, do agreste perilional, dos sertões, do sertão central, do sertão do Pajeú, do sertão do Mojotó, do sertão de Itaparica, do sertão do Araíbe e do sertão do São Francisco. Pernambuco hoje se reúne. E esse, portanto, é o momento de celebração. Meus amigos, a política é um exercício de esperança. Nós nos reunimos hoje por Pernambuco. Não é por outra razão. E cabe à classe política, nesse momento, estar sincronizada com o sentimento de mudança que nós percebemos em todo o estado de Pernambuco. E quando há esse sentimento de mudança, ou a classe política se sintoniza com ele, ou então nós vamos ser o capazado pela vontade popular. Portanto, nós temos a obrigação de sermos intérpretes desse anseio do povo de Pernambuco. E Pernambuco, pela sua história, pelas suas raízes, pela sua fibra, pelo seu irredentismo, Pernambuco que fundou o Brasil, Pernambuco que nos legou tantos e tão belos exemplos de altivez e de independência. O que nos move hoje é esse sentimento maior do Pernambuco. Mas eu queria dizer algo a vocês. Esse é um projeto aberto. Esse não pode ser um projeto excludente. Esse não pode ser um projeto que alimente preconceitos. Esse projeto está aberto para todas as forças que têm um compromisso com o Pernambuco. Portanto, quem quiser vir vai ser muito bem recebido no interesse de Pernambuco. Vocês conhecem a minha prazer agora. Sabe com que forças eu me alinhei. E vejo hoje um debate estreito em Pernambuco. Vejo aí esse grupo que governa querendo já rotular esse falante. Eu quero dizer que eu falo com a autoridade de quem não ajudou a constituir esse governo. Eles ajudaram. Mas eu voto todas as vezes que esse governo nos apresentar um projeto ou uma iniciativa de interesse do país. A luta política ali tem limites. Nós não podemos colocar os interesses partidários, episodicamente partidários, acima dos interesses do país. E esse governo, apesar de todo o estigma, ele tem gerado iniciativas que são importantes para o país. E quero fazer também aqui um testemunho público da qualidade dos ministros de Pernambuco que deram e vem dando. É uma atribuição muito importante a Pernambuco e que eu queria nesse momento registrar e homenagear. Meus amigos, um reitor lá na Universidade de Salamanca, na Espanha, nos tempos duros da Guerra Civil, ele disse, dorme a Espanha. E nesse momento, pedindo licença ao NAMUNO, eu quero dizer que dorme Pernambuco. Porque aqui temos hoje um grupo que agora já não se alimenta por um projeto para Pernambuco. Hoje, o que morra esse grupo que está no governo é a manutenção do poder a qualquer custo. Um experimento político que não deu certo. E aí cabe fazer um registro. Liderança não se adquire por nomeação. Liderança não se adquire por delegação, por mais legítima que ela pudesse ser na sua origem. Liderança se adquire quando somos forjados na luta, quando aprendemos no caminhar, quando experimentamos, como os homens dessa mesa, que se submeteram muitas vezes ao julgamento popular. E que, vendo um embate duro, puderam ir, pouco a pouco, construindo as suas biografias. Então, meus amigos, é dia de celebrarmos a esperança. Eu vejo, eu sinto, eu percebo que nós podemos caminhar muito bem. E quero dizer a vocês que tudo faremos para podermos nos colocar, nesse momento, à altura dos superiores interesses de Pernambuco. Portanto, eu convoco a todos também para que juntos possamos construir. Não vão nos dividir, não há nada nesse momento que possa nos dividir. Portanto, é para celebrar a convergência e não para lembrar as diferenças que nós nos reunimos nessa noite. Vamos juntos, por Pernambuco e pelo Brasil. Um grande abraço.